Fala, caras! Chegamos no nosso sétimo vídeo da série de conceitos de pôquer, onde a gente vai contar a história de uma mão de pôquer pela perspectiva de dois jogadores, a mesma mão jogada pela perspectiva de ambos os jogadores, um defendendo e o outro atacando. Essa mão que eu vou colocar hoje aqui está no site da Upswing Pôquer, que é um site que eu sigo, que eu assino, sou super fã do Doug Polk, assumidamente do Ryan Fee, dos sócios diretores da Upswing Pôquer. Muitos dos conteúdos que eu transmito eu aprendo lá, que é uma tradução que a gente fez de uma mão jogada por um dos grandes profissionais de pôquer da atualidade, o Douglas Polk. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas é uma tradução para quem não sabe falar inglês. Se você ainda não acompanhou os outros episódios dessa série, é bem importante que você assista essa série certinho, desde lá do episódio 1, para você entender tudo. Tá bom, caras? Então toca a ficha na vinheta, tamo junto, vídeo bem bacana, hoje um pouco comprido, né? Esses vídeos aí estão ficando compridos nessa série, mas vamos para frente. Toca a ficha aí, eu vou acelerar o máximo que eu puder, tá? É nós, caras, tamo junto e bora. Bora, 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 bora. Então, senhoras e senhores, hoje a gente vai falar de uma análise de mão de defesa, onde a gente vai estar jogando uma mão entre o cutoff e o pig blind. A gente vai dar as duas perspectivas da mão. Se você já quiser ver o post completo em inglês diretamente no site, é gratuito, tá? São conteúdos gratuitos que estão no site da Upswing Poker, que eu fiz uma tradução, lógico, que eu solicitei para o Ryan Fee e para o Doug Poke, solicitei tudo por e-mail e tal, e fiquei de divulgar o trabalho deles, né? Eu sou um divulgador aberto aí do trabalho da Run It Once e da Upswing Poker, que são as escolas que eu assino e sigo abertamente, falo para todo mundo que eu assino essas escolas, tá? Então, é uma tradução, tá? Se você entrar lá, você vai ver que é uma tradução bem justa, lógico que não literal, é da minha percepção do que eles estão querendo transmitir lá, e que eu acho que casa muito com o que a gente está tentando transmitir nessa série, né, caras? Exatamente como jogar uma mão de poker no jogo atual, né, no mundo moderno, né, cara? Então, é isso que a gente está tentando transmitir. Ele começa o post com o ranqueamento de mãos do poker, né, caso você não saiba, tá aqui, né, os 10 jogos que você pode formar no poker e como é que eles são formados. Acredito que aqui todo mundo já saiba para onde vai. Qual é a grande diferença entre um jogador fraco e um jogador vencedor, né? Ali no post deles, eles falam sobre o que o jogador faz depois de uma sessão de poker. Os jogadores fracos, que não sabem muito bem o que vão fazer e tal, eles simplesmente jogam a mão de qualquer jeito e esquecem o que acontece com a mão. Isso não é bom, né, cara? Eu acho que o grande diferencial do jogador de poker é o que ele faz com a mão dele e não só isso. O que ele faz depois, né, se ele salva isso, se ele grava a sessão, se ele tomou a melhor decisão, né, se ele vai aprender, se ele conseguiu transformar aquilo ali num aprendizado. Os jogadores mais fracos, eles têm dificuldade de enxergar as possibilidades de uma mão de poker, as percepções deles são fracas. Então, ele não sabe se ele está fazendo o melhor movimento ou não. Ele normalmente tem certeza que ele está fazendo o melhor movimento, sabe? Então, ele não se preocupa muito com isso. É difícil pra ele acreditar que ele não está tomando a melhor decisão. Eu acho que esse seja o grande diferencial do cara que está evoluindo com uma velocidade maior. Ele está pronto pra transformar as coisas difíceis do jogo dele, né, em aprendizado, né, cara? Toda vez que ele cai de uma mão, ele vai lá, ele salva a mão, ele tenta encontrar onde é que ele errou. Eu acho que, né, tipo, gravar a sessão, salvar a mão, entender o fator-chave da perda, aonde ele pode melhorar, como ele vai fazer isso, está buscando frequentemente eliminar os leaks do seu jogo, estudando e aprimorando a percepção do jogo. Quando um bom jogador entende um novo erro, ele se prepara, ele não quer repetir, né? Ele quer melhorar, ele está transformando o erro em aprendizado. Eu acho que esse é o fator fundamental do grande jogador de pôquer. Porque é lapidação, né, caras? Tu vai tirando um errinho de cada vez, um errinho de cada vez. É uma pedra bruta? É. É uma pedra grande? É. Mas quanto mais tu lapida, tu vai formando a estátua, tu está entendendo? Tu vai batendo, tu vai batendo, tu vai batendo, alisando, lixando, tirando aresta e tal, e tu vai formar uma estátua bonita. Só que, claro, no começo é uma pedra bruta, tu está entendendo? Grossa, difícil, tu não consegue ver nem o desenho da estátua quando tu está começando, tu está entendendo? Mas quanto mais tu lapidar, quanto mais tu bater, e quanto mais detalhista tu for, sabe? Mais bonito a peça vai ficar. Afinal, como exatamente os grandes jogadores analisam uma mão de pôquer durante o processo de level thinking? O que é o level thinking, Marcelo? O level thinking é o processo de o que eu tenho, o que ele tem, o que ele acha que eu tenho, né? Claro, utilizando os conceitos de quantos combos, equidade, pot shots, tamanho do pote, né? Tem informação? Não tem informação. Como é que a gente divide, geralmente, uma mão de pôquer? Base, ataque e defesa. Quem está atacando e quem está defendendo. Eu posso contra-atacar? Pode, mas é uma defesa, né? Tipo, todo contra-ataque parte de um primeiro ataque para você contra-atacar. Então, é um estilo de defesa. Quando você está atacando, normalmente você tem a preferência da mão. A não ser que você contra-ataque com um squeeze, ou com um tri-bet, um four-bet, tu tá entendendo? Você vai receber a preferência da mão, normalmente quando quem está demonstrando a maior força no preflop. A gente vai destrinchar nessa seriezinha de dois vídeos, uma mão atacando e outra defendendo, como eu falei, né? Então, prepare o seu coração, que a gente vai dar aí algumas dicas. Acho que vai ser muito interessante para vocês mostrarem que tudo aquilo que a gente vem falando desde o começo do canal da Hard Flip vai ser um resumão aqui. É complicado, né? Porque, tipo assim, o Marcelo falando que joga cash, nunca ganhou o bracelete, nunca ganhou nada, nunca ganhou a BSOP, nunca ganhou um torneio grande. As pessoas não conhecem, por eu jogar cash, né? O cash não é uma coisa que te dá uma visibilidade enorme. Então, eu preferi dar uma mão jogada pelos grandes profissionais do momento, e daí a galera, porra, realmente, você é obrigado a, pelo menos, prestar atenção naquilo que esses caras estão falando, né, cara? Então, eu acho que tem uma sinergia muito boa com tudo aquilo que a gente está transmitindo. Defendendo, caras, vamos começar por uma defesa de Big Blind. Uma das coisas mais importantes que tem quando você está defendendo, duas coisas muito importantes, e elas vão entrar em sinergia. Que é o quê? Frequência mínima de defesa, famoso MDF. Minimum Defense Frequency. It's your shield, eles estão dizendo, né? É o seu escudo. É a frequência que você precisa continuar na mão quando enfrenta uma aposta com o propósito de fazer as mãos com baixa equidade ou com zero equidade do vilão não conseguirem blefar, né? O que isso quer dizer? MDF é a frequência do teu range para não deixar o vilão te explorar com qualquer duas cartas. Que é aquilo que a gente falou lá no começo, vídeo 1, vídeo 2, lembra? Então, é mais ou menos isso. O MDF e as pot odds são duas coisas que a gente sempre vai ter que estar preocupado. Um exemplo de MDF é, por exemplo, nesse exemplo aqui, o vilão vai apostar em todas as streets 75% do pote. Logo, a nossa MDF, que é a defesa mínima, frequência mínima de defesa, vai ser de 57%. Como é que a gente calculou isso? Aquele cálculo de odds explícitas, né? Pote odds dividido pelo tamanho do pote, dividido pelo tamanho do pote mais a tua aposta. Que é aquele cálculo que a gente já falou. Depende muito de que lado da moeda que você está, né, cara? Se você está atacando, você vai pensar qual é a frequência mínima de defesa que você está entregando para o vilão. Por quê? Porque a defesa, a frequência mínima de defesa que você entregar para o vilão vai ser o teu provável range de bluff. Por quê? Porque quando você tem um range de bluff proporcional ao MDF que você entrega para o vilão, as odds que você está entregando para o vilão, você acaba anulando a jogada do vilão, né? Tipo assim, você faz com que o EV da jogada do vilão acabe sendo nulo. Fica difícil de explorar você. Você está fazendo isso com uma estratégia inexplorável. Por quê? Porque exatamente a frequência que o vilão precisa defender, se você tiver a frequência de defesa mínima dele como bluff, quer dizer que, tu está entendendo, tu está meio que quebrando a jogada do vilão quando tu faz isso. É bem o que está escrito aqui. Eu não vou ler, né, caras? É só vocês lerem, eu procuro dar uma explicação por cima, né? Porque senão o vídeo fica muito grande. A cada street, a gente pode deixar o vilão indiferente de pagar a nossa aposta, criando um range de bluff proporcional as potshots que a gente está entregando. Foi bem o que eu falei. Como é que isso acontece? Digamos assim que o vilão aposta 75% no river, né? As potshots que o vilão recebe do call é de 30%. Isso significa que ele só precisa estar certo 30% das vezes, fazendo com que ele nos dê call até com alguns bluff catchers fracos e tal. Em essência, a gente reduz o EV do vilão a zero blefando exatamente 30% das vezes. Por quê? Porque ele não vai ser capaz de explorar a gente dessa maneira e até se ele, tipo, overfoldar, vai ser ruim pra ele. Qualquer situação que ele tente aumentar ou diminuir a frequência, a gente vai conseguir rapidamente entender o que esse vilão está fazendo e se ajustar a ele. Então, se você entender essa parte da matemática, que é uma coisa que a gente já vem falando desde os últimos vídeos, você já, ó, você já cria uma frequência, uma tendência otimizada de jogo pelo tamanho das apostas, né? O tamanho das apostas aqui está te dizendo, ó, apostando esse size, nessa situação, eu estou dando uma defesa, o vilão deveria ter uma frequência mínima de defesa de tanto, logo, eu poderia estar blefando tanto pra anular a defesa do vilão. Então, é basicamente isso, tá? Aqui eu estou simplificando muitas das coisas que a gente fala no coaching, que a gente explica no curso. Então, agora, vamos fazer um cálculo aqui que eles demonstram qual é a proporção de apostas de valor que a gente teria no river, no turn e no flop de acordo com o tamanho da nossa aposta. Assumindo o mesmo tamanho de aposta de 75% do pote, 30% do nosso range de aposta no turn pode desistir no river, enquanto 70% do nosso range deveria continuar. Por quê? Porque 30% é a frequência mínima que o vilão vai defender, né? Então, se 70% das nossas apostas do river forem por valor, a proporção de apostas no turn é de 70% vezes 70%. Aqui, ele só está te ensinando como medir o tamanho das tuas apostas por valor depois que tu efetiva elas no river, né? Tipo, você evaluou e betou no river, como é que tu faz o cálculo inverso pra saber quantas vezes tu deveria apostar por valor, né? Nas outras streets, tipo turn e flop. Tu vai desconstruindo a ação, né? Então, qual é o processo? Tu multiplica 70 vezes, 70 é 49. Então, você deveria estar valor e betando turn 50% das vezes. Tu está entendendo? River, 70. Flop, 34%. tu está entendendo? Se 70% das tuas apostas no river forem de valor. Tu está entendendo? É só, aqui é só um resumo dos coeficientes de cálculo pra quem está defendendo. Pot odds, defesa, frequência mínima de defesa, value batchs nas três streets. Primeiro, ele está dando os conceitos. Pra quê? Pra poder chegar no exemplo, tá? Em outras palavras, pra fazer os bluff catchers do vilão indiferentes da nossa frequência de aposta de valor, nós deveríamos possuir uma frequência de apostas de valor de, como eu falei, 34% no flop, 49% no turn e 70% no river. Sendo uma proporção de 65 de bluff, 51% de bluff e 30% do nosso range de bluff. Em cada street, a gente pode desligar ou desistir a mão em média 30% das vezes, né? Porque é exatamente a proporção de defesa que a gente tá dando mínima pro vilão. Então, se a gente colocar isso pro outro lado, onde a gente estaria atacando, pra gente sobra os 70%, né? Tipo, 100 menos 30, 70%. Então, esse cenário assume zero equity quando a gente toma o call. Se a gente tiver equidade nos nossos bluffs, a gente ainda pode ampliar essa frequência. O que que isso quer dizer? A gente tá derrubando o EV do vilão pra zero nas decisões dele quando a gente assume essa postura. Tu tá entendendo? Tomando as decisões, utilizando os conceitos da matemática. Claro, você tá tentando criar uma situação inexplorável, mas à medida que o vilão vai começando a ter informação de você, ele pode se balancear aí pra tentar quebrar isso. Mas qualquer informação também que você receba do vilão, você vai poder bloquear isso. mas enfim, aqui são os conceitos que a gente tá utilizando que foram utilizados pra medir a mão. Então, vamos lá, vamos começar a mão finalmente, né? Porque é um monte de conceitos que eles explicam, são coisas que a gente tava tentando explicar nos outros vídeos. Vamos lá. Eles vão utilizar a MDF e o pot shots pra analisarmos o histórico de mão jogada pelas perspectivas de ambos os jogadores. Uma mão de cache, sem NL, né? de NL 100, sem Big Blinds efetivos. A gente tá no Big Blind, a mesa roda em fold até o cutoff que abre pra 2.25. Botão, né? E small foldam e a gente acaba jogando decol. O flop já vem, já tem cinco Big Blinds no pote, vem às 10 e 6. Depois eu vou dar os snipes, tá? Fiquem tranquilos. a gente joga de check e o cutoff aposta. 3 e 75. A gente joga de call de novo, tem flush draws aí. O Tani vem um 2, brica tudo. A gente checa, o cutoff beta, o Big Blind call de novo. O River já tá um pote enorme, 31 Big Blinds e vem um 3. Não completa flushes, só completa algumas sequências, mas não completa flushes. O Hero checa, o cutoff beta e o Big Blind call. Agora vamos analisar, destrinchar a mão, porque aqui eles não dão o que aconteceu na mão, só o, digamos assim, a introdução, né? Então vamos lá. Agora vai dar os flops certinhos com os snipes, fiquem tranquilos, tá? Defendendo do Big, o cutoff abre 2 e 25. O Hero no Big Blind, call. Esse é o range de call do Big Blind contra o cutoff, tá? Que eles colocam aqui. Claro, o topo do range, as-a's, rei-rei, dama-dama, tudo aquilo ali que não tá marcado, provavelmente seria o range de tribete, né? Então esse seria o range de call, ok? Ele dá call e no flop ice de hurts, 10 de diamantes, 6 de espadas. O cutoff aposta 75% do pot no flop. Logo, a nossa MDF, como a gente viu, é de 57,14. Exatamente como tava no cálculo de MDF. Agora o que que a gente vai ver? Como é que o nosso range tá jogando contra o vilão colocando os dois nos ranges pré-flops, né? Um range de open do cutoff e um range de defesa do Big, que foi aqueles que vocês viram. O nosso range possui 47% de equidade e a gente tá em desvantagem. Logo, não vai ter problema nenhum se a gente foldar uma quantia maior de mãos que o nosso número de MDF. Por quê? Porque a gente tá sendo dominado pelo range do vilão. Se a gente não fizer isso, a gente vai acabar com um range muito grande de fold no river. Tipo, joguei de call com um range enorme, beleza? Ele se é battle call. No turning, eu já não vou poder dar muitos calls com o meu range inteiro, né? Se eu defender, sei lá, 57%, você tá entendendo contra esse range? Porque quase todos os turns eu tenho que desligar e mais da metade dos rivers eu vou ter que desligar a mão. Então, o meu call vai ser muito ruim, vai ser um range muito fraco e que não vai jogar muito bem em múltiplas streets. Então, não tem problema nenhum. Ah, Marcelo, não, é uma obrigação eu defender 57% das vezes. Por quê? Porque o range do vilão tá meio dominando. então eu não vou conseguir manter essa frequência de defesa. Não tem problema nenhum se você não conseguir manter essa frequência de defesa. O flop é a melhor streets pra você overfoldar algumas mãos, pois é geralmente ali que o pote tá menor e a gente investiu o mínimo. Então, se você vai overfoldar, procura fazer isso no flop, né? Tipo, não vai fazer isso no turn, no river, onde já tá metade do teu stack ali. O range que eles colocam pra continuar nessa situação possui 188 combinações filtradas do nosso range inicial. O nosso range inicial tinha 354 combos. Agora, foi pra 188, o que representa uma frequência de defesa de 53% do nosso range inicial. Então, opa, não é 57, mas é 53, tá entendendo? Tipo, estamos mantendo uma defesa coerente pro nosso range de defesa. Tipo, começamos um range com 354, agora, ele tem 188, o que é o quê? A metade, né? Então, se a gente manter com a metade do range aí na nossa defesa, já tá justo, que é normalmente o que acontece na frequência mínima de defesa. Você, normalmente, deveria estar defendendo o seu range pelo menos uma vez sim, uma vez não, né? Quando você se defende ou até quando você ataca, né? Se você atacou, foi contra-atacado, pelo menos uma vez sim, uma vez não, você deveria estar defendendo o seu range de outro, tá? Alguns fatos interessantes. Algumas mãos aqui que foram retiradas, por que que essas mãos foram retiradas? Porque, mesmo elas possuindo força absoluta, são mãos como o 77, 88, 99, elas têm menos equidade contra o range do vilão do que mãos como o Valete 6 suited ou até o 98 off. Então, olha que é estranho, né, cara, Valete 6 suited tem mais equidade que 77, 88, 99 contra o range do vilão nessa situação, né? O que que acontece? Considerando a vantagem do range do vilão e pra simplificar essa situação, eles consideraram que a gente vai continuar com o call com todo o range. Por quê? Porque se ele fosse jogar de check raise com algumas mãos como 6-6 ou as e 10, ele poderia estar tirando o vilão de alguns bluffs, né, ou de algumas mãos que ele estaria ganhando e não teria porquê nesse tipo de flop mais rainbow, né, e sem muitas pedidas, sem muita coisa que poderia acontecer nesse flop, ele jogar de check raise por valor, tu tá entendendo? Só vai fazer as mãos que ele estaria ganhando foldar. Então, aqui eles estão considerando que todo o range que ele jogou de call pré-flop-flop, ele provavelmente vai continuar jogando de call nas próximas streets. No turn, vem um 2 de espadas. Então, brica tudo, né? Tipo, uma bosta. A única coisa que abre é um flush draw pra espadas, porque a gente já tinha uma espada no flop. Deixa eu ver qual era a carta de espadas. É, ó, o 6. Então, agora a gente abriu o flush draw e o quê? É, talvez algumas pedidas pra sequência, uns 4 e 5, algumas coisas assim. quando entra um 2, né? Um 3 e 4, sei lá, algumas coisas podem entrar como pedidas, mas é difícil. O hero check, o cutoff beta, né? Um valor bem alto, 75% do pote pra manter a nossa MDF em 57%. O nosso range agora vai dar uma enxugada de novo. Por que que o 10 e 8, 10 e 7, 10 e 5 suited, 10 e 4 suited, 9 e 8 suited, e as mãos suited que estão aqui, ó, estão marcadas pela metade? Porque só vão ficar essas mãos de espadas que tem o suited. As outras a gente vai ter que foldar, ó. Quer ver, ó? O 2 de espadas é um brick. Não ajuda a maioria dos bluffs do cutoff e apenas abre backdoor flush draw pra espadas, que foi o que eu falei. Contraposta de 75% de novo do vilão, que vai apostar 75% em todas as streets, a gente vai defender 110 combos dos 187. Por quê? Pra manter a nossa defesa mínima, a frequência mínima de defesa. Ou seja, 110 combos de 187 é 58% do nosso range. Então, a gente tá mantendo a frequência mínima de defesa. As mãos mais fracas, como 10x, sem o flush draw, a gente pode desligar. Foi as que eu falei, ó. 10x8, 10x7, 10x5, 10x4, que não são de espadas. Além dos 9, 9x7, 8x7, tá? São as mãos que a gente vai desligar. São os gutshots, eles estão fracos demais pra continuar sem nenhum tipo de flush draw. Os únicos draws fortes o suficiente são 9x8, 9x7, 8x7 suited com as espadas. A gente vai jogar, a gente poderia jogar de check raise com alguns draws fortes e algumas mãos como 6x6, ou as que a gente falou antes, por causa do valor baixo de showdown, mas com alto número de draw. Mas a gente vai continuar jogando de call com todo o nosso range, como a gente falou. No river, vem um 3x4, ou seja, não bateu o flush draw e só alguns combos psicopatas de, sei lá, 2x4 fecharam sequência? Não, 2x5? É, acho que sim, não. Um 4x5 fechou sequência. É, exatamente. A única mão que pode ter fechado alguma coisa é um 4x5. O river é um 3x4, de couve, né? Então, o vilão, a gente checa, o vilão beta. O pote tem 31 big blind e o vilão aposta 23, mantendo 75% do pote e a MDF mantendo 57%. O nosso range continua sendo aquela proporção de 57% do que a gente defendeu no turn, tá? Pra manter a MDF. Então, ó, o 3x4, o 3x4, o 3x4, fechando alguns backdoors straight draws. Mas fecha a porta pra maioria dos flush draws, né? Pra todos. Então, aqui a gente vai desligar todos os 10x e as mãos de A e X mais fraco que a gente tava com o flush draw. Nós escolhemos defender 57% do nosso range de 108 combos, né? Que a gente tinha antes. Era 108, eu acho. Então, a gente defendeu 108 combos no turn. No river, vamos defender 57% pra não deixar o vilão lucrar com alguns buffs, né? Então, o que que acontece? Eu não dei qual era a mão que a gente tinha, eles não dão qual é a mão que tu tem, eles só tão te explicando o quê? Pra quando tu vai defender, cara, MDF, frequência mínima de defesa. Quanto é que eu tenho que defender quando o vilão me aposta 75% do pote? Ó, 57%. Então, você deveria estar defendendo quando o vilão ataca 57% das vezes, né? pra não deixar o vilão lucrar automaticamente com qualquer duas cartas. Tá, gente? Essa foi a perspectiva de defesa, né? O que que eles estão tentando mostrar aqui que eu tentei transmitir? Cara, quando você tá defendendo, o que você precisa pensar, principalmente jogando de call, é, se você vai conseguir jogar de call nas próximas streets, com o seu range, né? Vai te possibilitar você continuar defendendo com esse range ou é melhor que você desligar agora? Se você vai desligar agora, procura desligar no flop, né? Tipo, ah, acabei jogando de call pré, tive flop, pá, o cara abertou, eu vou conseguir continuar jogando pelo menos de call, pelo menos criar um blefe no river, se a minha mão não fechar ou se eu não tiver força na minha mão, se não, desliga no flop, né, cara? Então, o que que o pessoal quis mostrar aqui? Da perspectiva de quem está defendendo, a principal coisa que você deveria estar se preocupando, duas coisas, tamanho do pote e o tamanho da aposta do vilão, que praticamente é uma coisa só, que quando ele aposta ele vai alterar o tamanho do pote e de acordo com esse tamanho do pote, com frequência mínima de defesa, que é o próprio cálculo de odds explícitas, né, que é o tamanho da aposta dividido pelo tamanho da aposta mais o tamanho do pote, que é um cálculo que a gente já deu várias vezes, você consegue saber qual é o teu range mínimo de defesa, tá entendendo? Qual é a frequência mínima de defesa que você deveria estar jogando. Se você acha que você não vai conseguir defender o mínimo que você deveria, simplesmente foda, porque assim você vai perder menos, tá entendendo? Então, aqui ele não dá a mão como foi jogada, ele não diz o que cada um tinha, ele só diz as frequências. Tu nota que, tipo assim, a gente não precisa saber qual é a mão dos dois jogadores, a gente só precisa entender o que cada um tava pensando do outro. Então, a gente deu a primeira perspectiva agora do pessoal que tava defendendo, agora a gente vai dar a perspectiva de quem tá atacando. Mas, semana que vem no próximo vídeo, né, caras? Se você quiser saber como funciona a assinatura da ArtFlip, se você quiser assinar o nosso canal, entra aqui na descrição do vídeo, tem o nosso site, lá tem um vídeo explicando como funciona a assinatura, como funciona o curso e como funciona o coaching da ArtFlip. Coaching individual, tá? São 100 dias de acompanhamento do seu perfil, mais de 40 horas de aula individual comigo. O curso é muito especial também, tá todo no YouTube, né, são quatro níveis de conteúdo, aí mais de 20 e poucas horas de conteúdo pra vocês. Tá bom, caras, eu tô esperando vocês na semana que vem, aonde a gente vai falar sobre essa mesma mão, só que da perspectiva do agressor dessa vez, tá? Então, fiquem com a gente, se inscrevam no canal e até semana que vem. Aquele abraço.